e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo nesse vídeo vou jogar um pouquinho de scott pigwin versus the world ou versus o mundo contra o mundo né se você viu o filme aí do lado bom eu já joguei esse jogo há 11 anos atrás para isso 11 anos atrás ele de 2010 né eu cheguei a comprar ele para o o ps3 né eu lembro que eu não terminei mas eu gostava de jogar e eu adoro o filme seu filme eu acho muito da hora é um filme muito divertido muito sim no sense assim não na história mas assim nas coisas que acontece a mistura de onomatopeia um saber é muito doido assim foi um filme assim realmente eu acho bem divertido eu vou jogar com scott mesmo e parece que essa versão já tem disponível os personagens né acho que esses dois aqui ó essa e esse aqui era um dlc bom é aqui o scott uma verdinha mesmo então o filme eu gosto bastante eu acho que quando passava na tv eu assistia direto né enfim o quadrinho é eu vi eu acho que eu li só o primeiro quadrinho eu lembro que a nossa 10 anos atrás né aí na empresa que eu trabalhava tinha um um colega de trabalho de trabalho né um amigo e tal né e eu já tô com ela aqui meu rapaz e ele gostava bastante de Scott Pilgrim né ele tinha os quadrinhos né aí uma vez ele foi para o trabalho eu li lá e quando dava tempo né e é bem legal o quadrinho assim o filme é baseado no quadrinho né tem algumas diferenças né mas a é uma boa adaptação pela grana aqui e pela pelo que o pouco que eu li do quadrinho né não vi tudo mas eu achei uma boa adaptação pelo menos no começo né e aqui o ruim das adaptações que principalmente em filmes né é precisa resumir um as vezes um livro um quadrinho assim de 200 páginas em duas horas de filme uma hora e meia entendeu eu tenho que tem coisas que precisam ser cortadas resumidas né e o bom que hoje em dia o pessoal tem mais a adaptado a coisas assim de quadrinhos e de livros em séries né e acaba sendo bem melhor né você tem mais tempo assim para o seu personagem a história enfim o cara é meio simples o combate aqui no comecinho do jogo porque a a gente vai comprando uns combos acho que a gente ganha alguns combos alguns golpes mas também dá para comprar então é você receber assim né briga de rua ele vai você vai evoluindo na personagem né eu tenho um novo golpe agora é um o dash e o soco ou chute esse aqui é o chute não é que eu tomando um super saradinha aqui ó mais forte rapaz aí ó empurrão e isso aqui é a rasteira carai um pouco especial aqui tem defesa também mas eu esqueço de usar é bom é quando a gente agarra o personagem a gente pode bater com ele ou também jogar né aí vai vai da sua estratégia né e aí o cara desesperado aqui para ganhar o cara desesperado aqui para ganhar o cara desesperado aqui para ganhar para aí jogar ele aqui ó bruxa o cara não aqui dois anos batando o cara aqui morreu morreu toma e também tem como né a gente pode dar dois duas porrada né dois socos e depois um chute né e faz uns golpes diferentes né olha isso aqui ó dois socos e um chute ele dá aquela voadora né e aí ai cara a puta toma seu lixo olha aqui ó seu lixo é para quebrar isso aqui? não lembro e aí pela gente não eu só vou empurrar o o personagem cobrador ou motorista é motorista né lá não tem cobrador Estados Unidos né cara até que realmente é bom o jogo eu tava no meio da dúvida né eu acho que comprar esse jogo aqui é pela verdade o meu amigo Danilo me ajudou a comprar esse jogo aqui né eu até falei comenta aí com ele pô será que eu compro né tá meio caro né porque você tem que dar conta assim é na época do PS3 que o dólar era 2 reais esse jogo foi sei lá 20 reais 30 não sei foi era um jogo assim bem baratinho entendeu não sei olha aqui e é claro que o preço 70 reais é devido ao dólar né que o certo mesmo seria ser 30 reais 25 20 então preço correto dele mas enfim né não dá não tem muito o que fazer nesse caso né nossa olha só caralho banho aí tem que entender fazer esse negócio é com um Y aqui parece que eu tenho que bater algumas vezes e peraí deixa eu ver caralho oh porra vamos por aí oh caralho tá foda aqui toma 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 esse daqui com ai cara tô com ele vou morrer já com o Y não dá voadora é só com um X pega ai ai tem mais gente pega coloca ai nos esp... ah filha da puta não não tô no desespero aqui pra não morrer meu ai caralho quase toma 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 pera da puta tá ah ah olha só lembrava dessa mecânica não eu tinha um foguinho ali né esse foguinho meio que furou minha vida um pouquinho como vendo ali no lado esquerdo onde tem a minha vida o fogo tava sem né ai quando eu morri eu meio que usei o fogo da paixão pra viver né eu não perdi vida não continua com três vezes que bom eita porra olha os emma aqui saudade de bater emma mas eu nunca bati emma eu fui emma eu não bati ahn qual que é? entendi patais viu entendi muito bem o movimento tem que apertar os dois botões juntos depois eu vejo isso aqui ai caralho ai ai filha do c** ai ai filha do c** eu achei nx0 aqui ou ta dificil hein toma ah esquece não pegar as moedas aqui ai não sei se ta pra ouvir mas ta dando um trovão então eu to fazendo uma gravação aqui vivendo perigosamente né porque de repente acabar a luz vai parar a gravação né pelo menos a transmissão da imagem do jogo vai parar porque vai desligar né eu gravo no notebook né então caralho cara foi foda hein ah peguei só um pouquinho de vida pelo que eu entendi parece que eu tenho que apertar o x a b y alguma sequencia assim então se der m**** e acabar a luz né vai ainda continuar não vai parar a gravação né porque é notebook né mas vai parar de transmitir né então se rolar algum corte aqui no vídeo já sai qual o motivo né espero que não aconteça porque é meu chato olha os cachorros aqui do Resident Evil oh rapaz caralho caiu um bagulho em cima de mim e to meio dano ah dá pra combate com a Kátia a Kátia tá aí embaixo dele aí tava batendo nele cachorrinho pira da p*** tá e agora agora eu morri mesmo eu entendi muito bem essa mecânica de é tirar toda a vida depois eu meio que me levanto e pego um pouco do fogo ali né não saquei ainda preciso entender na real mas aqui especial ah olha especial com RB eu tava apertando o soco e ó e pulo junto né geralmente esses botões né mas não tava dando certo não ai caralho ai caralho já tá p*** caralho olha só como toma é bombado e aí eu ia encontrar uma lojinha na lojinha a gente compra as coisinhas né eita tá apanhando aqui e lá eita peraí 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 quase a vamos o eu desculpe isso quer ser muito rápido toma caralho ee não vai sair Tem uma porta aqui Entrei na porta Foda-se nem isso Vamos ver porque serve essa porta, não lembro Algum bônus Eita porra Acho que é bônus mesmo Pode bater nos porcos aqui Ah, merda, eu perdi Tá bom Não Parece mais um, parece mais um, vai Cadê o porco? Caralho, perdi Perdemos Mas pelo menos saí daquela briga Tem uma grana aqui Ih, caralho Opa, vixe Chamei o cara pra briga Sem necessidade Ah, foi pra pouquinho de vida Caralho, ah, puta Já perdi a vida Caralho Caralho Eita, tomei dano Eita, porra Já fiz aqui Caralho Olha, daqui a pouco consigo Comprar um PS5 Para de pular O combado Caralho Hum, porra Aí Tá Um chazinho Deixa eu ver Não pode comprar mais nada, não? Ah, só posso comprar um Filha da puta Filha da puta Polona Ali embaixo Oh, caralho Caralho Pega teu amigo Aí Eu acho o som do jogo Meio baixo O som das porradas Sabe Queria que fosse um pouquinho mais alto Oh, caralho Isso é pra ele de vida Olha Ixi Acho que depois eu vi o barulho do tomão, hein Caralho Eu peguei outra loja Aqui Nachos Acho que é carro Acho que é carro Prevido Oh Nossa posta não, caralho Aí Toma Toma Pô A gente pode entrar Tudo que é loja Aqui mesmo Nossa Eu não lembrava disso Eu lembro que tinha Tinha as lojinhas Mas que era Todas Assim, né Que Pelo menos Nessa parte que eu tô Aê Novo movimento É Aperte B Quando tiver atacando Tá Vamos ver o que que é Oh, caralho Seu Wesh Feira da puta É pra dar uma Mudada Que que é isso aqui Levanta aí, caralho Tá Livros Ah, o livro Me deu XP Ah, eu tenho nove dólares Então eu não consigo pegar nada Não Acho que tá fechado Caralho Porra, meu Ele é da puta Ele é da raceira Eu não consegui Pronto 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 Não Points Aí É Veramente Arrombado Toma, toma, toma Toma, toma Toma Você também Você da puta E Peraí, peraí A portinha aqui Acho que é Ah, uma loja Uma loja bem secreta Porque tudo é caro aqui Rapaz Vai, levanta, levanta, levanta Para apanhar Caralho Pum Pariu Caralho Vou ficar aí F*** É uma galera aqui Se f*** Se f*** Caralho 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 Aqui Pega ai Foda da puta Foda da puta, esqueci de dar chute Combado Puxa deu uma falha aqui na Tem um bug aqui ó Espera ai ó Fica só, tem que dar um pouquinho só. Fica com uma faixa, pera aí, parou, eu até pensei que fosse minha TV, mas o problema é que ficou com um risco, vem aqui, ah, viu, pera aí, dá pra ver um pouquinho, né, ficou com um risco aqui, ó, risco aqui, parece um bugzinho, ei, caralho, vou morrer já, olha só, Eita, caralho, Coitado do cachorro, hein, Toma, Oh, é, hum, não é por nada não, mas, meu Deus do céu, que fase enorme, hein, Nossa, foi eu falar, acabou, Caralho, eu tô vendo, demoro 24 minutos de primeira fase do jogo, né, mas isso aqui deve ser um bônus, né, Eita, 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 tá chovendo, hein, Caralho, Olha o barulho, Acho que vou ter que parar de gravar, hein, já, já, Eita, 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 Acho que essa fase aqui, essa parte é uma referência ao, aquela fase do deserto do Super Mario 3, né, pelo menos, Eita, 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 Agora sim, eu mato o chefão, né, Um de vida, sem vida nenhuma, Um de vida, sem vida. Quero fake, Eita, O que tá fazendo o possível aqui, com o nevo de vida, né, porque... Olha, para baixo x a rasteira e eu consegui evoluir e ganhei vida é que consigo matar ele o caralho tá bom fazer a do que ele é aí fodeu e porra eu não assuntos oá a sal o o Hmmzon e o o ota o oma aí o o o o o o o Eita piscando, acho que vai explodir Pera da puta, caralho Uma garrafada aí Entendeu, roubado Ai caralho Filha da puta Caralho Ganhei dele dando uma bundada Ah, porra, isso que foi sorte Eu pensei que ele não ia conseguir não Sinceramente Eu vi com o Shepun de vida Aí tive a sorte de evoluir o personagem E ganhei a vida de volta Foi foda Bom, até isso Eu vou encerrar por aqui Porque com certeza deve ter ouvido uma chuva Forte do caralho que está acontecendo agora Então é melhor encerrar Porque eu consegui gravar sem dar pau na gravação Sem acabar a luz Então acho que é o melhor momento de encerrar o vídeo E eu vou jogar até o final Esse jogo não é muito longo não Então dá para jogar de boa até o final O último vídeo vai ser passar essas fases longas aí É isso aí, né? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal se você quiser Só me lembro de agradecer e até o próximo vídeo Tchau